Música E a torear de graça o novo aldais cavaleiro E a torear de graça o novo aldais cavaleiro Ao dar entrada na praça mal diria aquele desgraça Se roubava o companheiro Ao dar entrada na praça mal diria aquele desgraça Se roubava o companheiro Quando ele muito afirmado já ia tentar a sorte Quando ele muito afirmado já ia tentar a sorte O toiro fugiu para o lado bastante desesperado E a montada deu a morte O toiro fugiu para o lado bastante desesperado E a montada deu a morte Salva custo o cavaleiro Fico tão petrificado Salva custo o cavaleiro Fico tão petrificado Juro junto ao companheiro Que o fez ganhar bom dinheiro E não me tão laureado Juro junto ao companheiro Juro junto ao companheiro Que o fez ganhar bom dinheiro E não me tão laureado Depois a pera enfrentou Para fingar a montada Depois a pera enfrentou Para fingar a montada Com raiva o toiro matou E no fim do ove se no Toda a gente entusiasmada Com raiva o toiro matou E no fim do ove se no Toda a gente entusiasmada Como amigo bem leal Ele viu-se em ferida Como amigo bem leal Ele viu-se em ferida E em tu paz no geral Foi baixar esse animal Que o companheiro na vida E em tu paz no geral Foi baixar esse animal Que o companheiro na vida Alá Ribeiro Alá Ribeiro O grito dos poveiros E o mar misterioso lhes quer roubar O grito dos fortes aventureiros E os heróis dos sacrifícios além mar Lá partem nos beleiros sorridantes Na conquista de pão e de gasalho E os calos que mostram avariamente São medalhas sagradas do trabalho Arriba é o grito com murmurar O cano novo do mar Nas tempos de alma Arriba Tem coisa do fogo de calor E olha que o mar é traidor E não respeita-me bem Com almas feregrinas Aqui dos lobos Dos lobos dentro da paz com emoção Filhos do povo de lutão para o povo E escravos do que ver em ti da razão Já vibra na obra do rei E o fator limitou Da marcha triunfante do regresso E os seus músculos sagrados Faz o sei no mundo As portas da lapandas do progresso Arriba é o grito com murmurar Não falha o luvo do mar, nascemos os nãos de viola. Arriba, tem cuidado, oh, pescador, olha que o mar atrai do olho. Arriba, tem cuidado, oh, pescador, olha que o mar atrai do olho.